E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, o que que eu vou fazer hoje galera? Eu vou pegar o presente aqui na árvore de natal, tá vendo aí galera, ó, os presentes aí na árvore de natal, vou tá abrindo esses 5 caixotes aí de natal galera, deve vir coisa boa aí galera, com certeza, a Kefir deve ter mudado alguma coisa, beleza, do vendedor aí, e vou tá invadindo lá, invadindo não, vou tá entrando no bunker lá, e vou colocar aqueles caderninhos lá na esperança de conseguir subir de nível lá, tá galera? Então vamos começar aqui abrindo essa parada aqui, mas antes galera, eu gostaria de pedir o like de vocês galera, muito like nesse vídeo, se inscreve no canal e marque o sininho, beleza? Vamos começar aqui, vamos abrindo aqui ó galera, sem enrolação aqui, beleza, ó, veio a M16 hein galera, tô falando pra vocês, vocês não tão levando fé, vamos ver aqui ó, opa, katana galera, vamos nesse aqui, ahhh, beijo pingada cara, top demais, vamos do lado ali ó, show facão, todo mundo sai com o curto facão demais, e vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, olha isso, Uh, rachacuca, caraca, topzera mesmo, agora vamos ver aqui na árvore de natal, o que tem pra gente aqui? Uh, rapaz, árvore de natal aqui, tem uma paradinha que maneira aqui hein galera, tem uma botinha aqui, vamos colocar ali, ih, pegou, não coloca mais não galera, já era, pegou, não coloca mais não, vamos guardar essas paradas aqui ó, vamos guardar essas paradas aqui, beleza, show, que eu não vou levar nada disso aqui pra lá, vamos lá, deixar zeradinho aqui, beleza, show de bola, e vamos assim galera, vamos assim, vamos invadir aqui ó galera, vamos invadir, Vamos com tudo galera, galera, lembrando que vocês tem que deixar o like aí, pra poder ajudar o canal, tá galera, e vamos que vamos, que agora a gente vai tentar a sorte de conseguir mais uma coordenada lá, se a gente conseguir a coordenada lá, vamos pro nível 8 cara, top demais galera, top demais mesmo, olha isso ó, tô com 23 cadernos e vamos ver se consigo né galera, vamos ver se consigo, galera, eu postei 3 vídeos ontem cara, dá um apoio lá galera, os vídeos foram muito fraquinhos de views cara, não sei se vocês não quiseram assistir, ou o YouTube não ajudou, tá galera, olha isso aí ó, vou ter que pegar o que aqui? Vou primeiro aqui ó, vou primeiro no bunker, vamos ver no bunker aqui, bunker alto, vamos botar pra correr aqui, depois eu vou lá na caixa de eventos e se pegar a coordenada eu volto na coordenada, tá galera, vamos lá rapidão, que aqui essa enrolação vocês sabem como é que é o tubarão né galera, não tem esse papo de enrolar não, a gente cai pra dentro aqui dos vídeos mesmo e é tudo rápido mesmo, não tem nem é ficar fazendo, não galera, vamos com tudo e vamos que vamos, Vamos lá, vamos lá, rapaz, postei um vídeo cedo hoje aí do vadamento dos itens galera, quero ver vocês assistindo lá hein galera, quero ver hein, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos abrir aqui, beleza, show de bola, nem vi quanto tempo tem o bunker aqui pra abrir hein galera, Pra fechar na verdade cara, pra fechar na verdade, dessa vez eu não vou invadir o bunker não, tá galera, não vou invadir o bunker não, que eu já gastei muita arma, eu vou direto aqui, beleza, show, vou deixar ele ali de boa, e vamos lá galera, vamos colocar aqui, olha esse daqui, será que a gente consegue subir pra reputação? Tubarão não é nada burro né galera, não é nada burro, deixei lá na moto as paradas, vou ter que voltar, subir aqui de novo, vocês sabem que porra esse tempo aqui demora pra caraca, esqueci na moto a porra do bloquinho cara, impressionante isso, mas vamos lá, vamos lá que a gente tem que tentar a sorte né galera, pô se a gente conseguir completar aquela parada ali vai ser topzera mesmo, topzera mesmo, pega aí ó 23, 23 caderninho, eu acho que não dá não cara, eu acho que não dá não, porque tem bastante nível ali pra subir ainda cara, vai ficar bem pertinho mesmo, bem pertinho pro nível 8, eu já era pra tá correndo nível 10 aí né, porque eu não joguei muito no começo né cara, que teve atualização por causa do meu trabalho, todo mundo sabe disso aí, que eu cansei de falar isso, agora eu tava zerando direto, esse agora que eu tô deixando passar, olha esse galera, vamos dividir aqui ó, vamos dividir, vamos dividir, dividir aqui ó, vamos ver, vai que dá certo né galera, vai que dá certo, coloca 5 aqui, show de bola, coloca mais 3, show, opa, ah galera, eu acho que vai hein galera, ó, mais 3, completou galera, ha 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 ha, moleque, completou, aí sim garoto, aí sim, vamos jogar o E9 pra cá, logo da vez aqui, tô felizão aqui, completou aqui ó, e não vai ter que pegar a recompensa primeiro, olha isso galera, nível 8 galera, nível 8 que nós estamos chegando aí galera, olha isso, top deira, pegamos o disquete, tá ali, vamos rebloquear essa arma aqui, sinistrona aqui, coloca os 9 ali, beleza, show de bola, agora a gente vai na coordenada aqui, galera, tô com sede, tô com sede, vou beber uma água aqui, show, vamos comer uma comidinha aqui, vamos comer uma comidinha aqui, beleza, bota o disquete ali e vamos na coordenada aí, que aqui a gente é boladão mesmo, beleza, show de bola, vamos lá galera, vamos lá na coordenada lá, tô com essa arminha aqui galera, tô com essa arminha aqui, primeiro a gente vai na caixa né galera, depois a gente vai na coordenada, certo, é o que a gente tem feito direto, tá galera, rapaz, nível 8 de reputação galera, nível 8 de reputação, muito top mesmo, e vamos que vamos cara, vamos que vamos que vai ser insanidade aqui, vamos partir direto aqui cara, que a tampa é curta aqui, ainda mais que eu tive que subir e descer a parada ali, beleza, show de bola, e vamos lá, vamos lá, tem a garrafa vazia ali, galera, tubarão tá cheio de sono galera, cheio de sono mesmo, cansado, domingo, pô, foi cansativo aí pro tubarão, beleza, que a gente vai pegar aqui, vamos pegar a caixinha aqui, e ali depois a gente pega e vai pra, tem até outro evento ali galera, tem outro evento ali também, tem 2 motoqueiros, rapaz, é muito evento mano, é muito evento, vou botar um dirigir aqui rapidão aqui né galera, porque aqui a gente é ostentação, gasta combustível mesmo, temos a moto, tem que gastar né galera, tem o vendedor aqui também, caraca moleque, tá carne de pescoço hein, vamos lá, vamos lá, vamos entrar aqui, beleza, o objetivo é direto nas caixas tá galera, e seja o que Deus quiser cara, tem que vir coisa boa, será que dessa vez vem o, o circuito cara, vocês sabem que tá faltando 2 pra gente né, tá faltando 2 circuitos pra gente aí, caraca, vem logo aqui ó, vem logo aqui ó, toma, e toma, toma e toma, uma abaixadinha aqui galera, uma abaixadinha que pega esses otários aqui, uma abaixadinha que pega esses otários aqui, beleza, show de bola, provavelmente um vai ver a gente, esse aqui, show, rasguei ele no meio, rasguei o outro no meio também, isso aí, esse aqui é de 80 também, rasga ele, show, caraca malandro, vocês viram o que eu fiz, afundei ele, mas parti no meio galera, parti no meio mesmo, e vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, logo essas paradinhas aqui ó, e vamos que vamos galera, vamos que vamos que, não sei não hein, beli, opa, agora aqui que veio, opa, cartão vermelho aí, até a transmissão de van, vambora galera, vamos meter o pé aqui, vamos direto lá pra, pra aquela caixa lá, e vamos que vamos tá galera, vamos que vamos ali, tá pertinho né galera, e pior que lá a gente tem que matar o rebicho também né, esse é o grande bizu, porque lá vem mais, vem mais do que aqui na caixa de ajuda né, vamos ver aqui galera, vamos ver nossas paradas aqui, o que eu vou fazer, vou meter o rachacuca aqui, vou trocar os rachacuca aqui galera, vamos colocar aqui, beleza, coordenada aqui, vamos botar um correio aqui, 26, rapidão, e depois eu faço as outras paradas aqui né, vou farmar tudinho que tem direito lá né galera, pra depois a gente ir de boa tá, vamos lá, beleza, beleza, galera, vou fazer um sorteio aí pra rapaziada aí, comemoração aí de final de ano, beleza, tô bolando aí uma paradinha aí pra vocês, valeu, vou fazer um sorteiozinho aí pra todo mundo aí, eu tinha prometido no sorteio um tempo atrás, não fiz, vou fazer agora, beleza galera, beleza, vamos pegar essas frutinhas aqui galera, que vai ajudar a gente a alcançar nosso objetivo aqui, vamos abaixadinha aqui ó galera, que a gente pega logo esse aqui por trás aqui ó, arranca logo a cabeça dele, arranca o cucurucu dele, ó, de 40, de 40 molezinha, é muito zumbi galera, é muito zumbi, pelo menos eu matei aquele ali, aí veio o gordão aqui, o... opa, pulou, galera, mete o pé, hi hi, moleque, mais duas a gente detona ele cara, mais duas, show, partimos ele ali, vamos comer a parada aqui, não falei? Que era importante pegar essas frutinhas aqui galera, vamos ver se ele guardou alguma coisa pra gente, nada, não quero essas paradeiras aqui não, agora que tem um montão aqui galera, tem um montão aqui, vou pegar logo ele aqui, boa, isso aí ó, pega esse daqui que a gente dá duas nele, já era, caraca, vocês viram? Deu estrelinha mano, deu estrelinha em tudo, beleza, show, toma, toma, aí veio o gordão galera, esse gordão é chato demais cara, essa abominação aí, vamos lá, tomara que ele não dê aquele pulo dele né, e mais uma a gente detona ele, beleza, show de bola, vamos comer a fruta aqui, vamos comer a paradinha aqui, 90, e agora galera, a caixa tá logo aqui galera, a caixa tá logo aqui, beleza, e vamos lá galera, vamos lá, vamos encher essa caixa aqui de paradinha aqui, e vamos que vamos, vamos lá, vamos lá, soltar pouco aqui, ô moleque, veio o circuito, e ainda veio a tinta branca galera, show de bola, pega tudo aí, pega tudo aí, vamos lá, vamos deixar o que aqui, vamos deixar essa fita, vamos deixar essa parada aqui, pega, caraca, ó, vou deixar esse racha cuca aqui galera, ô moleque, pega isso aqui, beleza, deixa isso aqui ali, pega isso aqui, beleza, deixa a tinta amarela ali, show de bola, vamos voltar aqui pra nossa moto aqui, beleza galera, caraca, galera, falta um circuito pra gente completar a nossa bancada galera, um circuito só galera, motorzinho, joga as paradas pra cá tá galera, vamos jogar essas paradas pra cá, a tinta branca, beleza, show de bola, e vamos que vamos, vamos pegar tudo que tem direito ali, vamos zerar essas paradas aqui galera, e eu vou encerrar o vídeo aqui, feliz demais galera, feliz demais, beleza, pega ali, ó, pega a bota ali, beleza, essas paradas eu vou deixar aqui, depois eu volto aqui e pego, valeu galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, fui!